Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Eu aqui amostrando aqui vocês, gente. Cozinhando aqui um feijãozinho maduro, né? E aqui, gente, ó, coloquei cebola, manteiga, alho e pimentão. Pra refogar, é pra me colocar esse feijão. Só que antes eu vou colocar, depois que ele estiver bem refogado, gente, né? Aí eu vou colocar a calabresa. E aqui é um frangozinho também, né? Que eu refoguei, coloquei essas verduras aqui dentro, pessoal. Daqui a pouco eu vou colocar mais um pouco de colorau. Isso aqui ainda é um colorau, que é um corante. Eu refoguei, tá, pessoal? Refoguei o frango. Isso aqui é o feijão, gente. Olha, o feijão maduro, olha. E aqui eu vou mexer aqui, pra mostrar pra vocês, pra eu acabei de refogar, né? Tá muito cheiroso. Tem verdura, né? Bastante verdura, ó. Cenoura, tá tudo embaixo, gente. Aí depois eu vou colocar ainda cheiro verde, né? E agora eu vou deixar cozinhar, gente. Tipo aqui, ó. E aqui é a fogana aqui. Vamos colocar a calabresa, né? Mas depois, quando a calabresa estiver bem no ponto, eu vou colar o feijão maduro. Porque esse feijão maduro aqui só freveu, gente. Você já pode comer com uma farofinha com cheiro verde, né? E a farofa e a manteiga. Fica muito gostoso. É muito bom, gente. Olha. Muito bom mesmo. E aí, gente, eu vou arradar cozido, já. Né? E agora eu vou colocar a calabresa, né? Porque eu tô mexendo aqui. Né? Olha aí como é que tá esse frango. Já tá um tanto, ó. Tá muito gostoso. E aqui tem mais frango, que era um frango inteiro, gente. Só que eu não tinha ajeitado ontem. Né? Vamos fazer uma parte. E aqui, gente, já é cheiro verde. É o que eu boto no congelador, né? E tá aqui aquela brisa, pessoal. Vou colocar aqui dentro, ó. Hum, tá cheirando. Carro do alho, gente, né? E vou ter outro pedaço aqui, ó. Que ainda vou colocar. Porque eu não terminei de cortar. Olha aí. Ok? Depois eu, quando tiver com cheiro verde, ainda vou colocar um queijozinho. Queijo mussarela mesmo. Pra ficar bem gostoso, né? Temperado. Quando tiver mais torradinho aqui, eu vou colocar cheiro verde. E aqui, gente, no frango, eu vou colocar um pouquinho de colorante. E vou colocar uma tampa. Tá bom? Tá bom? Até daqui a pouco, meus amores. Pronto. Meus amores. Olha eu voltando. Né? Dizem que eu tampava. Tá corante. Coloquei. E olha. Já potei cheiro verde aqui, né? Verdura, gente. E aqui é o feijão. Eu vou apagar e vou colocar aqui dentro, gente. Porque senão pode, né? Olha aí. Como é que eu tô colocando. Né? E é isso. Pegar uma colher, gente. E é mostrando a vocês. Olha como é que tá esse feijão maduro. Eu tô gravando aqui só com a mão. Não é assim, gente. Vocês viram? Isso porque eu coloquei aqui dentro. Eu não vou colocar creme de leite. Não é porque eu não posso comer. Porque graças a Deus, sim, posso. É porque eu vou colocar, gente, uma aguazinha. Porque meu pai gosta do caldo. E esse feijão, tá? Pensa. Ai, que coisa gostosa com essa calabrisa. Aí eu vou colocar uma manteigazinha. E vou colocar, meus amores, mais um pouco de coentro. Tem uns coentro ali pra me cortar, mas eu não vou cortar hoje, ó. Só que eu já tinha colocado, né? Não estou colocando mais. Né, gente? Né, meus amores? Um abraço aí pra dona... Dona Maria Luísa. Olha a dona Maria Luísa, meu frango. Aí pra Luzia, pra Mayara. A vixinha da Marta... Da Marina. Deus abençoe todos vocês, minha linda. Viu? Que Deus é de... Na frente de todos vocês. Saúde, paz, muita felicidade. Da... Vixinha da... É de Leusa. Da... Vixinha da... Antes mandou uma amiga, gente. Uma inscrita. Olha como é que tá a feira. Agora, gente, vou fazer o arroz, né? Você já viu como é que eu faço o arroz, né? Gente, eu vou ter que fazer o meu vídeo da minha carta que chegou, sabe? E é uma coisa que eu gosto de compartilhar com vocês, né? E graças a Deus chegou, mas... Com fé em Deus que eu vou conseguir, gente. Ganhar meus dólares, se Deus quiser. Tá muita fé em Deus, se Deus quiser. Aí, pessoal. Eu vou já ajeitar lavar isso aqui pra tá na geladeira, né? E... E é isso, meus amores. Um abraço aí também. Meu pai tá ali se balançando. A piscina tá cheia. Aliás, bananeira, gente. Vocês viram? Meu pai ali se balançando. A capota tá lá no portão, gente. Eu só tenho essa daí. A outra morreu, a bichinha. Eu fiquei triste. Mas é assim. Depois eu vou... Ver se eu consigo achar na... Naqueles mercados, né? Ver se eu acho novinho pra me encontrar. Porque... Agora só ficou essa daí, fêmea. Eu queria um macho, né? Não encontrei nem nada. E aqui tem alho, ó. Já potei no feijão, né? Agora é pro arroz. E é isso, meus amores. Vou... Vou ter que, né? Fazer... Tô com meus nariz querendo... Querem pegar gripe, gente. Vou fazer o arroz aqui. Eu adoro fazer meu arroz nessas panelinhas assim, né? Economizo mais. Já areei coisa demais, gente. Ainda tenho, né? Eu ainda tenho, ó. Minhas estampinhas, ó. Vendo, ó. Minhas estampinhas chegam a brilhar. A gente cansa, né, gente? Olha. Ainda vou colocar uma aguinha aqui dentro. Porque meu pai gosta de caldo. Do jeito que eu falei pra vocês. Ó, meu frango. Ah, sim, gente. O nome dela é Edmara. Edmara, minha amiga. Eu já mandei, viu? O WhatsApp pra você, minha linda, viu? Gente, ela me pediu o meu WhatsApp. Eu peguei e dei, né? E a... A dona... Não, não, meu Deus. Do jeito que eu não puder falar, vocês não fiquem com raiva, tá bom? Mas é assim, né? Se eu der um olho no bom dia, eu falo sim, tá bom? E se você for rar, vou ver se dá pra mim mandar a receita, tá bom, minha linda? Porque minhas corra quem mexe mais é a minha filha, entendeu? Porque eu sou uma ego pra cuidar dessas coisas assim. Como eu tava falando pra Luzia. Muito obrigada, viu, Luzia. Você tem mandado pra mim o nome do remédio. Vou mandar a minha menina procurar pra comprar, tá bom? De anemia. Vai dar certo, minha linda. Se Deus quiser, tá bom? Tô tomando esses aqui. Aí eu tenho que tomar outro mais, né? Dá um dodinho de barriga, porque mexe, né? Com o frigo, né? Limpando aqui, olha. Como é que tá a minha cerâmicazinha do balcão. Ah! Guardar aqui meus temperos. Olha. Né? Isso aqui é a panela de... É a tampa da panela de pressão. Que eu não vou usar ela hoje. Porque meu feijão é rápido, cozinha. E aqui... É, minha menina trouxe... Com mim esse milho verde. Ó. E trouxe esse leite de coco. Aí eu deixo aqui. Depois eu coloco na geladeira. Aqui tem um cafezinho. Aqui onde ela trouxe esse abacaxi, que ela comprou lá no Mercantil. Né? Junto com o melão. E... E é isso, meus amores. Eu mostrando aqui vocês. Meu dia a dia que eu faço. Só que aqui já tá limpinho, ó. Tá tudo organizado em minhas coisas. Graças a Deus. Meu fogãozinho. Gente, eu tenho que ajeitar aquela parede ainda. Mas... Zero e cordia, né? Que é minha bateriazinha. Né? E é isso. Vou mostrar aqui vocês como é que o tempo tá, gente. Viu? Porque depois eu vou encerrar esse vídeo com a outra. Tá bom? Olha. Botei aqui, né? A farda do meu esposo. Pra pegar um mormaçozinho aqui, sabe? Olha o tempo, gente. Como é que tá. Tá vendo? E o lourozinho tá fazendo aqui uma zoada. Olha. Minha lolinha. É que é uma fêmea, gente. Aqui que lá ela bota um ovinho. Mas é do vento. E é isso aqui. É onde eu aqui que lá eu faço vídeo aqui pra vocês. Né? E meu pai. Eu já mostrei vocês, né? Meu pai se balançando. E aqui é a zoada do avião. E é isso, meus amores. Depois eu vou... É... Como é que se diz? Encerrar com vocês a mostrando. Tá bom? Até daqui a pouco, gente. Olha, gente. Eu voltando pra encerrar esse vídeo com vocês. Que eu tinha de voltar pra encerrar, né? Meu arrozinho. Que eu acabei de botar o almoço do meu pai, né? Frangozinho molho. Feijãozinho verde, né? Isso aqui, gente. Eu vou já amostrar a vocês. Tá bom, pessoal? Tirar essa tampa e viva aqui. Eu vou pra embater uma foto. Olha aqui, gente. Já temperei esse macarrão. Olha, né? Que delícia, pessoal. Né? Que delícia mesmo, né? Atemperei ele, viu, gente? Com a quenturazinha do... Da carne que tá quente, né? O macarrão vai derretendo, né, pessoal? E é isso. E é isso. Vou encerrar esse vídeo com vocês, tá bom, meus amores? Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores.